A CIDADE NO BRASIL Aqui, aqui mesmo, era uma casa velha. Nem aqui só, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que nós construímos nossa maloca. Eu nem me lembro mais se sou eu ou se é você. Carmo. Bom dia, Tristeza! A dinâmica do jogo é eu espero e o Mato Grosso não joga. Você que é um traidão que fica mariposando iracena. Sua lâmpada, o Mato Grosso. Só elas aquecem mariposas. Mas o que que tá acontecendo aqui? Já kmu! Alafim Alafim A CIDADE NO BRASIL